Fala, galera da Alternativa Esporte Web. Aqui é o Robert de Souza para a gente bater um papo sobre a Copa Libertadores da América, que chegou às oitavas de final. Copa Libertadores da América, que teve até o momento 125 jogos, com 34 vitórias dos mandantes, 31 vitórias dos visitantes e 30 empates. Foram marcados 362 gols, uma média de 2,87 por jogo. Rony é o artilheiro da competição com 6 gols. Loveira do Racing tem o maior número de assistências, com 4 assistências nessa primeira fase. O Palmeiras foi o time que mais fez gols, 20 gols. O time do Universitário do Peru foi a pior defesa, com 19 gols. O Atlético Mineiro, o maior vencedor, com 5 vitórias em 6 jogos disputados. E o Santos, o maior perdedor, com 4 derrotas em 6 jogos disputados. O chaveamento ficou assim. O Flamengo vai enfrentar o Defensa e Justiça da Argentina. O Flamengo foi o líder do Grupo G. Fez 12 pontos. 3, 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates. Contra o Defensa, que fez 9 pontos. Foi o segundo colocado do Grupo A. Em 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. No segundo jogo, o Atlético Mineiro pega o Boca Juniors. O Atlético Mineiro de Hulk, Nátio Fernandes e companhia limitada contra o Boca Juniors. O Boca que está numa renovação completa. O Atlético foi o líder do Grupo H. Fez 16 pontos. Em 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Enquanto o Boca Juniors foi o segundo do Grupo C. Grupo C que teve um líder anormal nesse grupo. O Boca foi o segundo, com 10 pontos. Em 6 jogos, fez 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No terceiro jogo dessa chave, o Palmeiras enfrenta a Universidade Católica. O Palmeiras foi o líder do Grupo A. Fez 15 pontos. Em 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Contra a Universidade Católica, que fez 9 pontos no Grupo F. Fez 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. No quarto jogo, o Fluminense enfrenta o Serro Portenho. Bom Fluminense do Roger Machado, do Fred, do Vovô Nenê e da galera nova do Fluminense. Esse Kaique, Luiz Henrique, uma galera lá também da base do Fluminense. Contra o Serro Portenho, o time do Fluminense, que fez 11 pontos no Grupo D. Foi o líder. Em 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Serro Portenho, segundo colocado no Grupo H. Em 6 jogos, fez 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O quinto jogo dessa chave, Barcelona de Guayaquil. O líder do Grupo C, grupo que tinha Boca Juniors e Santos, hein? O Santos, atual vice-campeão da Libertadores, ficou fora das oitavas. Barcelona fez 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Foi o líder do Grupo C contra o Vélez, que foi o segundo colocado no Grupo do Flamengo. Segundo colocado no Grupo G. Fez 10 pontos em 6 jogos. Fez 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O sexto jogo dessa chave, Racing e São Paulo, os dois do mesmo grupo. O Racing, o líder do grupo, 14 pontos em 6 jogos. Fez 4 vitórias e 2 empates, não perdeu nenhum jogo. Enquanto o São Paulo fez 11 pontos em 6 jogos. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já no sétimo confronto, teremos um confronto argentino, um confronto caseiro. Argentinos Juniors e River Plate da Argentina. O Argentinos Juniors, que foi o líder no Grupo F. O único grupo que não tinha brasileiros nessa fase da Libertadores. Grupo F do Argentinos Juniors, que foi o líder, com 12 pontos, 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. Contra o River, que foi o segundo colocado no Grupo D. Grupo do Fluminense, 9 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. No oitavo confronto, o último confronto dessa chave, o Internacional pega o Olímpia, os dois também do mesmo grupo. Inter líder do Grupo B, 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Contra o Olímpia, que foi o segundo colocado, fez 9 pontos. 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. Esses os confrontos das oitavas de finais, confrontos muito equilibrados. Principalmente os confrontos que são de mesmo grupo, tipo São Paulo e Racing, Olímpia e Internacional. Vale lembrar que esse é o chaveamento inicial, jogos de ida e volta. A Alternativa Esporte Web deve transmitir alguns desses jogos, mas sempre atualizando para você todas as informações de como está a Libertadores, como está a Sul-Americana e outros mais. Então não se esqueça. Vem com a Alternativa Esporte Web, que é 100% Esporte, 100% Web. Ative as notificações. Segue a gente.